Fica lá embaixo, sobe devagar, eu digo sobe devagar Apunta pra lá, apunta pra lá Atenção meu comando é TTT, quando eu disser Todo mundo vai jogar pro lado de lá Eu digo eu E eu E eu Atenção, apunta pra lá Quando eu disser Todo mundo joga Joga E agora é a hora, atenção E TTT, 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 TTT Joga pro lado de lá Voltou, voltou, voltou Ô, chama da Bahia Dá pra subir? Ei, Maria nega, mexer Você sabe o valor Você tem a mão calejada Você sabe fazer feijoada Você vai lá toda noite Não dá-me, ei